E aí, beleza? Você joga Powered? Tá com dificuldade aí de upar seu personagem? Então vem comigo, vou fazer esse vídeo pra vocês bem simples, sem corte, pra mostrar pra vocês como que upa o personagem da maneira mais rápida e simples, beleza? Então vamos lá, sem corte, só vamos. Aqui é assim, realidade. Iniciar o jogo, vou jogar nesse core server aqui que tá, meu personagem tá nível 9, vai ser mais fácil de explicar pra vocês do que eu jogar na minha conta principal. Beleza? É o seguinte, então vamos clicar aqui pra iniciar o mapa, carregando o mapa aqui. Esse mapa aqui eu jogo mais com meu irmão, né? Então, não tem tantas coisas. Então a gente jogou tipo um dia, só uma hora de jogo. E uma hora de jogo, eu peguei tipo assim, tipo até o nível 9 e parei de jogar. Então é bem rápido mesmo esse método de você upar o personagem. Muitas vezes você precisa upar o personagem pra você pegar alguns blueprints, né? Pra você fazer algumas coisas que libera no... conforme o nível do jogo. Do seu personagem, na verdade. Tá? Vou deixar de carregar o mapa aqui rapidinho. Aí a gente mostra. Nossa, demorando, né? Então vamos lá. Lembrando pra vocês que eu faço live todos os dias a partir das 11 horas da manhã. Aí fico ali até umas 3 horas da tarde, tá? Com vocês. Aqui então tá meu personagem. Ele é meio verdinho, né? Beleza. Aqui são os... os bichinhos eu já peguei, né? Eu com meu irmão. Na verdade esse aqui só mostra pra mim. O meu irmão mostra os que ele pegou. Mas enfim, vamos lá. É... Como que a gente vai fazer pra pegar os personagens... pra pegar, né? O... o seu personagem da maneira mais rápida. É simples. Você vem aqui, ó. No Palpedia, tá? Você vai ver quais bichos que você completou o bônus de captura. Que fica aqui embaixo, do lado direito aqui do... da tua tela. Beleza? Então tem aqui, ó. Da ovelinha. Eu peguei ela... peguei 5 vezes 0. Então pra completar o bônus de captura eu preciso completar 10. Então se você pegar 10 vezes o mesmo bichinho, você vai ter um bônus de XP. Que é o bônus de captura. Entendeu? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Esses 3 iniciais aqui. E ficam aqui bem pertinho. É bem mais fácil. Deixa eu ver a quantidade que eu tenho aqui de... de esfera a bola. Eu tenho 4. Vou tentar fazer aqui rapidinho. É... mais aqui. Isso aqui é bancada, é? Aqui. Beleza? Máximo fazer 11 aqui. Pra mostrar pra vocês que é a maneira mais fácil de pegar esses personagens... É... de upar, né? Seu personagem. Tá? Esse jogo tá muito legal, cara. Tá muito legal. Tô muito viciado nesse jogo. Vocês não têm ideia. Fazendo live todos os dias aí. Só jogando ele. Tá bem legal. Tá bem interessante. Espero que venham várias atualizações. O bom desse jogo é que você vai... Quanto mais você vai andando, mais coisas novas vão aparecendo. Que você fica tipo... Nossa, eu fico de cara, véi. Fico de cara. Vamos lá. Pegar esses bichinhos aqui. Ó, a galinha. Eu peguei uma só, né? Então vamos pegar uma aqui. Ó. Atacar aqui. É tão simples, ó. Opa. Ó. Vamos lá. Vou pegar mais essa aqui também. Ó. Duas ao mesmo tempo. Vamos ver se consegue. Ó lá. Do 9 já foi pro 10. Tá vendo? Ó. Beleza. Rapidinho. Ovelha. Já ataca. Tá mirando a outra. E já ataca. Beleza. Vamos ver se ela não vai escapar. Beleza. Ó. Pegou. Ó lá. Ó. Peguei 3 bichinhos. Já tá quase na metade do 10, tá? Lembrando que a gente tava no finalzinho do 9. Ó. Já ataca já. Já pega. 5% aqui. Não tem como não ser 100%. Deixa lá. Já pegou. Bota 2 pra completar... Bota 2 ovelhinhas pra completar 10. Cadê? Tem outro aqui em cima aqui? Tem. Ó. Já pega aqui e já ataca. Opa. Tá nervosinha você aí. Nervosinha? Que isso? O que tá acontecendo? Ó. Peguei o bônus de XP. Já tô um pouco na... Um pouco a mais da metade do nível 10, tá? Ah. É que a câmera tá bem na frente aqui. Deixa eu trocar aqui pra vocês. Um minutinho. Aqui. Fica mais fácil pra eu mostrar pra vocês. Ovelha não precisa mais, né? Então vamos pegar aqui a galinha, certo? Ó. Acabou meu... Minhas flechas. Vai na pancadaria mesmo. E daqui a pouco tá acabando também meu... Oxi. Tá nervoso, hein? Calma. Ó. Ó. Mais um bichinho que eu pegar... Já vou upar pro nível... Pro nível 11. Toma. Nível 11, tá vendo? Olha, eu peguei no máximo ali que... Tipo... Peguei 10 de 1. É, foi no máximo ali... 10 bichinho que eu peguei. Porque eu tinha 2 de cada, se eu não me engano. Então eu peguei, tipo, no máximo ali uns 10 bichinhos. E... Então... Vamos supor que a cada 10 bichinhos que você pega... É o nível que você upa. Porque eu tava nível 9. Agora eu tô... Nível 11. Tipo, só capturando esses bichinhos. Né, ó. Tô com 10 completo aqui da ovelha. E tô com 10 completo... Não tô nem 10 completo do... De galinha. Então eu peguei, por exemplo, aqui 8 desses bichinhos aqui. E peguei mais uns 4 aqui. Então dá uns... Deu no máximo ali uns 12 bichinhos, né? Que eu peguei. Eu não lembro a quantidade que tinha. Mas mais ou menos isso. Mas vocês viram aí, só de pegar esses bichinhos... Tipo, 10 bichinhos mais ou menos... Eu peguei quase 3 níveis. Porque aqui, ó. O 11 já tá bem no comecinho do 11. Dá pra pegar mais um bichinho aqui? Deixa eu ver. Dá pra pegar mais um bichinho, ó. Pegar mais uma galinha aqui. É bem simples, cara. O PICE aí, esse jogo. Eu... Eu pulei do... Do 10 pro 20. Nossa, em 30 minutos de live. Eu só fui capturando os bichos. Eu vi um bichinho, pá. Capturava. Vi, pá. Capturava. Então é bem rápido e bem simples. Ó, já acabou tudo. Tô sem nada já no meu... Não tem nem flecha. Não tem nem a esfera... Esfera... É... Pau esfera. Tô sem nada, 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 nada mesmo. Mas é isso. É bem simples, rápido, tranquilo de você upar. Essa é a maneira mais fácil de você upar. Outra maneira de você upar é você ficar matando aí os bichos aí com o seu... Com o seu personagem, com o seu... Os seus companheiro que você tem aqui, né? Você joga aqui o companheiro. O companheiro vai... Vai batendo, né? Pro... Vai batendo nos bichos. Além de você upar, o seu... O seu bichinho também upa junto com você. Lembrando que se você ficar... Um nível abaixo do seu bichinho ali... Por exemplo, meu bichinho ali tá nível 11. Se ele tiver ali nível 12 ou 13, ele vai ficar com restrição de nível. E vai ficar com dano a menos e tudo mais. Então, tente sempre deixar o seu personagem no nível acima dos seus bichinhos. Aí você não tem nenhum problema de você... Tipo, questão de dano, né? Então é isso. O vídeo foi esse. É um vídeo bem rápido, simples pra você aprender aí como upar seu personagem da maneira mais rápida. Pra você evoluir aí. Pegando as tecnologias da maneira mais rápida até chegar aqui na arma. Então é isso. Se você pegar meia horinha aí, você jogando aí, você vai conseguir pegar facilmente uns... Olha, eu em 30 minutos de live ali, eu peguei 10 níveis até mais. Porque eu pulei do nível 10 ou 15 pro nível 23, 24 no meu mundo lá normal. Bem rápido, velho. Então é isso. Eu agradeço aí. Deixa aquele like pra ajudar o canal. Vou trazer mais vídeos pra vocês de... De várias coisas que eu vou aprendendo aí jogando com vocês, tá? E caso vocês queiram aí ver eu jogando todos os dias na Twitch. A partir das 11 horas da manhã. Aí até as 3 horas da tarde, beleza? No domingo eu fico praticamente quase o dia todo. Começo das 11 horas da manhã também e fico até meia-noite mais ou menos jogando com vocês, beleza? Então é isso. Muito obrigado. Deixa aquele like, compartilha e é nóis. Se inscreva no canal. Valeu! E aí Tchau! 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 Tchau!